Mesmo quando a pele começa a reduzir a elasticidade e as rugas ficam cada vez mais profundas, ainda há como reverter. Conheça o Queraderme, com uma formulação surpreendente reunindo colágeno, ácido hialurônico, vitamina C e zinco para desacelerar o envelhecimento da sua pele. O Queraderme não contém qualquer proteína, conta com colágeno verissol, que junto com o ácido hialurônico acelera a recuperação e restauração da sua pele. Em pouco tempo de uso, você verá a redução das rugas, marcas de expressão e aquele up para melhorar o tônus da sua face. O Queraderme é o seu tratamento de pele de dentro para fora. E aí gente, passando aqui para dar aquele recadinho fantástico. Eu estou usando agora esse produtinho aqui, fabuloso, maravilhoso. Que o diga-se de passagem, esse não deixa você passar com tantas rugas na sua vida. Um beijo! Júlio! 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 Júlio!